A rosa do deserto é uma planta incrível. Com flores muito marcantes, a rosa do deserto brilha aos olhos de quem observa, devido às flores viva e sua linda floração. É uma suculenta que tem caule ou um caldex muito lindo. Com uma boa adubação, ela vai estar sempre florida. Existem vários adubos. Eu uso mais adubo orgânico, como por exemplo, água de beterraba. Como que eu uso água de beterraba? Eu corto a beterraba em vários pedaços e cozinho eles em uma panela ou qualquer outro recipiente. E coloco, aí vai formar um caldo vermelho bem grosso. Esse caldo vermelho grosso, eu vou molhar o substrato. A água do resultado desse caldo tem que ser, a água que vai, que eu vou botar esse caldo grosso junto, tem que ser, dar uma água bem vermelha. Se você tem bastante rosa no deserto, use bastante beterraba. Cozinha em uma panela bem grande. Agora você também, esse é orgânico. Você, se você tem bastante rosa no deserto, você cozinha em uma panela bem grande. Agora você pode usar também pó de casca de ovo, carvão triturado, farinha de ossos, carvão triturado, farinha de ossos. A farinha de ossos já compra pronta. Banana desidratada, casca de banana desidratada, mas aí você bota para desidratar como? No sol ou você torra ela no forno. É borra de café, entendeu? E tem outros fertilizantes químicos. É químico que a gente fala, forte flores, outros. Mas eu tenho mais opção pelos orgânicos. Então, o resultado, para mim, é muito bom. Entendeu? Para mim, é muito bom. Apesar de que eu estou querendo, já há anos atrás, eu usava o forte flores e eu gostava muito. Porque o forte flores, ele ajuda na coloração das folhas, no desenvolvimento da planta e também na floração. Então, eu estou querendo voltar a usar. Estou querendo voltar a usar. Estou querendo, eu acho que eu vou voltar a usar. É que eu ainda não comprei, porque na minha cidade não tem esse lugar assim para comprar com tanta facilidade. mas mesmo o orgânico, a água de beterraba, eu não vou deixar de usar. Porque olha, olha que floração. As minhas rosas no deserto estão sempre assim. Olha que coisa linda. Olha que floração maravilhosa. É sempre essa floração maravilhosa. E eu usando um produto orgânico. Entendeu? Um produto orgânico que não faz mal à nossa saúde. Apesar de que eu não estou ganhando nada da forte para falar isso, não. Forte flores também não é um produto que faça mal à nossa saúde, nada não. Está vendo? Ó, botões. Isso aqui já estava com as flores lindas, agora novos botões. Entendeu? Aqui também já deu flor. Flor linda. Agora com nova floração. Essa também aqui, ó. Isso é nova floração. Então, é o que eu acho, o que eu digo. Eu gosto muito do produto orgânico. Ficou e deu muito bem com a água de beterraba. E o nosso cuidado com a nossa rosa do deserto, o resultado é esse que está aqui. Ó, flores. Olha esse pé de rosa do deserto que estava bastante florido, muito florido. Olha, voltou tudo de novo. Floração nova, olha. Ó, que linda floração. Ó. Entendeu? Uma coisa linda. Ó. Flores. Mais flores. É essa maravilha. Entendeu? Essa maravilha. Até estou precisando de mandar limpar a minha chácara, mas eu não tenho condição de limpar porque é muito grande. Mandar alguém limpar. Olha, pessoal. Olha essa rosa do deserto. Que coisa linda. Olha que maravilha. Que flor linda. Maravilhosa. Vermelha, dobrada. Coisa muito linda. Essa acho que é uma love boy. Olha aqui. Coisinha linda. Maravilhosa. Deserto rosa, dobrada. Olha essa outra aqui, ó. Olha que maravilha. Uma verdadeira maravilha da natureza. Olha que coisa maravilhosa. Muito linda. Esse aqui. Esse aqui estava florido há pouco tempo. Agora está abrindo botões. Ó. Com lindas flores. Ó. Saindo lindas flores. E é isso aí. E eu usando o meu adubo orgânico. Apesar de que, como eu já disse, eu acho que eu vou passar a usar o forte flores. Eu estou com dificuldade para comprar. Eu já fiz pedido até pela internet, mas não me entregaram. A compra foi cancelada. Que a gente compra pelo mercado livre. A gente não perde dinheiro da gente, não. Se não entregar, a gente recebe o dinheiro da gente de volta. Olha essa aqui, pessoal. Olha que rosa do deserto maravilhosa. Olha que coisa linda. Olha. Que floração maravilhosa dessa rosa do deserto. Olha. Dobrar pétalas triplas. Muito linda. Uma maravilha. E o meu espaço aqui, pessoal, está um pouco impressado. A rosa do deserto, certo. Não é elas ficarem assim tão juntas, não. É elas ficarem um pouco separadas. Mas, por enquanto, o que deu para fazer foi isso aqui. Então... Mas elas, se Deus quiser, elas vão ter um espaço. Do jeito que elas merecem. Entendeu? Olha essa outra aqui. Que coisa linda. É um pezinho de rosa do deserto. Novinho. Mas, com uma floração linda. Olha, pessoal. Olha que floração maravilhosa. De rosa do deserto. Olha. Que linda. Ó. É isso aí, ó. Resultado de muito cuidado. do... Essas aqui, está sempre florindo, né? Meu xodózinho. Todas elas são meus xodóis, né? Não só elas. Mas, resultado de cuidado. E também... Dizer a vocês que o... Meu... Fertilizante. Que eu uso. O adubo. Meu adubo. É... Natural. Orgânico. Ele resolve muito, pessoal. Ele resolve muito. Entendeu? Que coisa maravilhosa. Rosas do deserto lindas. Maravilhosa. Ó. Ó a voz da natureza. Bichinho cantando. Isso é a natureza. Natureza falando. É isso aí, pessoal. Eu sou a Helenita. Do canal Helenita Rosa do deserto. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Ative o sininho. Deixe seu like. E fica com Deus, pessoal. Tchau. 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 Tchau.